Então é isso, obrigado por acessar o meu canal, você está vendo no fundo a partir entre Botafogo e LDU no jogo eFootball com o patch da BMPs, então já vai deixando seu like, inscreva-se aqui no meu canal e tchau! Não vacilou, não pensou, não teve sofisticação, teve rapidez, ação, foi no reflexo, bola para o fundo do gol! Tchau!